ae 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 você vai ver? eu tava saindo agora, aqui lá no Sambódromo gente por ai com as manas hoje deu uma invadida aqui posso mostrar a você? ele deixou eu entrar aqui aqui é da mocidade? é da Tomai são três escolas que vão desfilar hoje Não, nove. Nove? É. Uai, mas pensei que era só a sua vencedora. Não. Uai, que beleza. Jacaré. O da caré. Ó. Maravilhoso, né? É. Nossa senhora. Olha a estrutura interna. Tá, deixa eu mostrar a avenida. Que eu tô aqui, ó. Olha, olha, ele tá com drone ali. Ah, não, não é drone, não. Aqui, ó. Na frente, e aí vem, 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 vem até o final aqui.